Aí galera, vamos lá galera. Segunda ficha. Ele levou a primeira, hein? Olha, já mata as pares, hein? Já caiu já naquele esquema do croquete. Nada a ver. Nada a ver? Nada a ver, tio. Então, o peixe não vê nada e nada a peixe? Não, moleque. Olha só a malandragem dele. Família, quando eu olho pra ele eu vejo a maldade no olhar. As bolas brancas, os olhos dele ficam vermelhas. Eita, esse menino, vou te falar pra você, viu? Esse menino, menina, vou te falar, viu? Eu vou ter que fazer as minhas jogadas voodoo-budoo, família. Se eu não fizer as minhas jogadas voodoo-budoo, aí é complicado, hein? Vamos lá pra cima? Vai lá, filha, vai. Isso. Ô, borrachinha nova, hein? Olha lá, bate e volta. Meio, vamos lá, família. Pra vocês, vocês merecem, hein? Se ficar, vai ficar ruim. Não, se ficar, vai ficar ruim. Já ficou mesmo, hein? Olha lá, Paula. Olha a situação do Santos, ó. Esse garoto vai ter vídeo pra mostrar. Viu? Vai ter vídeo pra falar, eu ganhei daquele derrotado, febre do rato. É assim que se ganha. Tá pensando o quê? Olha, família. Linda bola, hein? Temos que reconhecer, hein? O adversário veio forte, hein? Com a capa do super-homem e tudo mais. Tudo que tem direito. Olha. Tá vendo? Esse cara é fera, mano. Mas eu sou obrigado a fazer um voodoo-budoo aqui. Tá? Tá pra pegar essas sete no canto lá da tabela? Aonde? Lá, ó. Passa no meio aqui assim, ó. Que lindo, ó. Aí, exatamente. Não, não era bem isso. Isso, olha lá. Parado, bolão, parado. Se a gente sonha, né? A gente quer uma coisa, acontece outra. Mas sonhar é querer e querer é poder. Eu tô pensando no meio, essa 11 aqui. Mas pode dar o telefone a 12, é. Vai naquela lá de cima, lá, vai. Vamos lá. Tá belinha. Só alegria. Não, não. Então, é linha. É. É. Obrigado. Vamos lá, Luciano, vamos lá, Luciano. Opa! Chora, papai. Chora, papai. Como diz o meu amigo Santos, aqui a mamãe vê como é que o fio chora. A mamãe vê. Bonita bola. Então, a tchutchuca. Tchutchuca. Ah, não acredito, velho. É, fio. Jogada croquete. Vai sem medo, sem dó. Uhul! Olha lá, família. Se liga, olha o esquema. Hum, ele também erra. Ele também erra. Mas, olha lá. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito, eu não acredito. Agora, em quando você vai andar. D flagso. E agora? Não acredito. Isso. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Mas que bicho sortudo. Olha, cara. Não é a hora de ir nela ainda. Não vai? Ainda não é a hora não. Mas vou no telefone ali. Vou nas duas logo. Não é o telefone não. Opa. Tem que ganhar essa. Vai, cara. Aqui vai bolsa de papel. Vichester. Vichester. Olha. Vichester. Vichester. Tem que colocar a mira dupla no cano. Não é a hora. Vichester. Tem que ganhar. Vichester. Vichester. Olha, casa agradece Isso aí Essa Qual que é a menor? A sete ali ou não? Acho que é sete, né? Eu acho Cai o as, vai Já acaba o jogo logo Aí você me ajuda Lindo, isso Oh, meu Deus do céu Vai Derruba o as pra mim aí Vai Luciano Jogada mágica, né? Agora Jogada mágica Opa Opa Pegou Acabou o jogo Tá jogando com medo Ah, moleque Vamos mostrar uma lição pra ele aqui, vai Lição de Pegasus Não, eu quero ver Agora Agora eu vou pegar você Uhum Esse telefone Pagou a conta Uhum Quero ver Não é telefone não É quase isso Ah, garoto Quase isso Aqui não pode dar Pode dar boi não E agora Agora é o seguinte Observa É, eu quero observar Pra ele aprender com você Opa Experiência aqui É o que a gente mais tem Meu teacher Vai matar a voz Não Não, tranquilo É, agora eu acho que tinha uma pra mim, né? Bom Eu mereço, né? Apesar que o jogo tá perdido mesmo Ô, Paulo Ele tá indeciso, Paulo Liga pra ele Liga pra ele, Paulo Ô, Gabriel Olha o que o papai vai fazer aí, ó Se liga, ó Ó, papai Santos, ó Ó Ó Matou, miserável Ó Agora eu quero ver, filho Olha aí, galera Olha a Cilinha na jogada dele aí Essa bola só cai de um jeito Essa bola só cai de um jeito Olha o que ele quer O menino é habilidoso Tá certo Agora eu vou ter que fazer aquela jogada Esquema da goiaba bichada Aquela jogada da goiaba bichada Isso Como é que o papai sai? Tem que sair e defender Se tem mais, já é Ah, não Merda Era pra ficar na Caracola Aí, família Mas, ó Perdi com honra, viu? Joguei Perdi com honra Aí mesmo Perdi com honra